E aqui tá a casa do Tiringa, que ele não tá aí provavelmente Eu tava aí mano, eu tava aí, eu tava lá embaixo Vamos ver não Isso aí deve ter sido mesmo Tá aberto não A porta tava fechada ali Sabe o que eu acho da hora? Aqui a galera conhece a gente Tipo assim, sabe o que a gente faz, porque mora gente famosa Aqui dentro do condomínio, mas ninguém tipo Empentelha não mano, muito raro E eu não ligo também né, se for na minha casa e tal Empentelha Não, ali não tá aberto, aí é a entrada da obra Invadindo a casa do Coringa Na obra Nossa Mano, como é fácil entrar na casa do cara É porque tá tendo obra, seu filho da puta O cara não tem maldade nenhuma, o bandido Vendo isso aí, ele fala assim Ah é, tá fácil assim, seu desgraçado Se eu for roubado, sequestrado Mano, eu vou te processar mano Eu vou pegar esse vod e vou jogar ele todo na justiça O que que o cara solta em live mano? Como é fácil entrar na cara do... Detalhes da obra do Tiringa que nem mostra Areia, inclusive eu vou pegar areia e cimento daqui mano Pra botar minha caixa de correio mano Eu vou meter um RJ aqui velho Nossa, uma areiazinha dessa aqui Nossa mano E um cimentinho aqui, um saquinho de cimento ali ó Nossa, eu ia deixar meu carregador ali ontem, ele ia roubar a certeza Porto Belo Só de falar esse nome, eu já deixei um milhão na conta Pá, vamos entrar aqui Aí aqui eu não sei o que que vai ser Antes aqui era um banheiro Tô pisando com o pé todo aqui ó Não dá nada não O cara veio a pé pra minha casa descalço mano Caralho Foda-se o vídeo do Coringa de surpresa da casa né O cara meteu a live aqui dentro e invadiu o barraco Puta que barra Nossa senhora, olha isso aqui Tem risco de eu morrer? Aqui não né Eu ia perguntar se tem luz, mas acho que não tem não Se eu apertar essa porra aqui eu explodo? Acho que eu explodo, melhor deixar quieto Aí aqui ó Puta que barra Temos aqui, aqui era a cozinha e a sala da resenha Olha Ai ai ai, com medo de encostar no fio Vamos pra aqui Olha nós ali O povo tá tudo ali em cima, ali embaixo Ninguém tá me vendo, eu vou chegar Ninguém sabe que eu tô aqui, tem um monte de gente ali embaixo Eu vou rastejando E vou mostrar pra vocês Não, não vou mostrar não Não vou mostrar não Não vou mostrar não, que se alguém estiver fazendo alguma coisa ali mano Vou não, deixa quieto Tá um monte de gente Por que eu não chamei a segurança né mano? Isso é engraçado demais Se eu tivesse visto eu ia chamar a segurança Eu ia falar Boa noite Tem um cara aqui dentro da minha casa Gravando e tudo mais Não conheço Você consegue retirá-lo por favor? Calma aí galera Chamar a polícia Fazer um encaminhamento Não, não vou não Não vou mostrar não Sei lá mano Aqui tá os projetos da obra Nossa, aqueles arquivos confidencial Sentar aqui Externo Subsolo Térreo Olha esse cara Nossa, mas é o projeto do menino todo Porra, mas aí também é foda né? Qualquer um entra aqui e vê essa porra Mano Olha ele se justificando Aí é foda Qualquer um entra Não, tá dentro da minha casa Não é qualquer um que entra Seu filho da puta Só que Vou continuar vindo aqui É que vai pra sala dele Nossa, tem alguém vindo Foge Foge Era o pai Relaxou família Sou de casa, tá? Mas o que aconteceu Eu ia levar um tiro Mano Pior que tá todo mundo ali embaixo Eu tô com medo de descer Sei lá, alguém tá Tomando alguma coisa Aí tem o portão A parte de baixo tá aberta também Não vou mano Não vou Aquilo ali Mano, ficou bonita Mano, que fachada de casa de rico do caralho Hein mano Vá por reto mano Mas essa porta aí mano Compra metade do meu carro Tava na promoção mano Gente, eu vou explicar uma parada pra vocês Existe uma parada Que é incomodar as pessoas Eu sou um cara que eu não gosto nem de marcar ninguém nos estórios Eu tô aqui pela resenha total Porque vocês sabem que eu não fico fazendo conteúdo tipo assim É uma coringa, é uma coringa Eu não fico, eu não gosto Tá ligado? Eu sou assim Então tipo assim Mano Que que esse cara tá falando? Eu sei que eu tô perguntando a resenha Mas às vezes a pessoa tá de boa ali Só querendo Sei lá Ficar relaxado Não sabe nem se vai fazer live Nem só ela Família Todo mundo E não é conteúdo isso É chato pros caras Tá ligado? Vocês tem que entender isso E eu sou um cara que eu não gosto de fazer essa porra Eu tô aqui Tipo, eu já vim aqui Mano, que que tá fazendo Você tá na porta da minha casa Fazendo uma live Mexendo o cabelo descalço Se explicando pro celular Se alguém passa isso aí E achar que você é maluco Tem esse horário Tem esse horário Tchau Obrigado.